e atenção o que é bom vai ficar ainda melhor inaugura nesta sexta-feira 1º de novembro mais uma unidade do restaurante caseirinho caseirinho restaurante café e lanches na PR 317 anexo ao moda Maringá aberto de segunda a sábado das sete e meia da manhã até as cinco da tarde com a qualidade que você já conhece para facilitar a vida de quem está chegando em Maringá ou trabalha nas empresas da região venha conhecer caseirinho café e lanches você conhece você confia